Em reunião plenária da Câmara, a vereadora Ana Lúcia cobrou ao Grande Recife Consórcio de Transporte que coloque a frota completa para circular nas ruas. Este mês, a empresa reajustou em quase 10% o valor das passagens de ônibus. Não justificam aumentos, principalmente em períodos difíceis como esse que nós estamos vivendo, onde o desemprego aumentou, a população está vivendo quase que a base de auxílio. Você sequer oferecer um serviço em que garanta que o passageiro, o usuário, não é nem conforto mais que a gente está pedindo, é que ele tenha condições de circular. Não dá para entender por que que ainda essa frota, vereadora Dani Portela, não foi aumentada. Por que que ela não está 100% na rua? Por que que existem algumas linhas que não voltaram a circular desde o início da pandemia? Não dá para entender. É de cortar o coração, ver famílias se deslocando, ainda nas madrugadas, vereador Renato Antunes, para tentar fazer uma marcação de médico, ir com o seu parente cadeirante, arrastando por vários quilômetros. Porque algumas linhas, localizadas nos locais mais difíceis, não voltaram a circular. E aí não dá para a gente ficar calado. É preciso que a Grande Recife, o consórcio Grande Recife, se pronuncie. Música 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 Música